Bora de mais sucesso menino Aline Silva na cesta Uma lua especial para o de Milso Bora Rosa Minha mãe querida Seco Celis Do Morão da Bahia Sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigar Qualquer casal que ama briga E não é por uma intriga Que se acaba uma paixão Você já fez as mal e põe lá fora Diz que agora não tem volta Nosso amor tem que acabar Te juro não mereço esse castigo Pode até brigar comigo Mas te peço amor, não vá Brigue comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste Sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Eu sei que entre nós ainda tem jeito Vem pra perto do meu peito Vem ouvir meu coração Brigue comigo mas não vá Brigue comigo mas não vá amor Eu morreria sem você aqui Eu morreria sem você aqui Meu mundo é triste sem o seu calor Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá amor Brigue comigo mas não vá amor Eu não conseguiria te esquecer Sem teu carinho eu sei que vou chorar Brigue comigo mas não vá Brigue comigo mas não vá amor Depois de tanto amor Você me pede pra esquecer Pra nunca mais te procurar Que foi tudo engano Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que eu descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em teus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel E voa longe, vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Depois que eu descobri O quanto é bom amanhecer No mesmo quarto com você Em teus braços dormindo Não dá pra apagar Como se fosse num papel E voa longe, vai pro céu Pouco a pouco sumindo Pouco a pouco sumindo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração Só vou te esquecer Depois que você matar meu coração CECUCDs, o Moral da Bahia Ô, paixão, menino! Senta aqui, preciso falar sério com você Não quero deixar para outro dia Só quero que você diga a verdade Se ainda me ama, então por que a gente briga tanto assim? Então por que às vezes você chora E diz que vai embora? E agora, que vou fazer sem ter os seus carinhos? Eu sei que vou sofrer, ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história Meu amor, pra que brigar? Você sabe que eu te amo Senta aqui, preciso falar sério com você Não quero deixar para outro dia Só quero que você diga a verdade Se ainda me ama, então por que a gente briga tanto assim? Então por que às vezes você chora? E diz que vai embora? E agora, que vou fazer sem ter os seus carinhos? Eu sei que vou sofrer, ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história E agora, que vou fazer sem ter os seus carinhos? Eu sei que vou sofrer, ficar sozinha Eu sinto que é o fim da nossa história E agora, que vou sofrer, ficar sozinha CECCDs, o Moral da Bahia A Vini Silva, na Seresta O seu corpo é uma fonte de desejos Me fascina com seus beijos Tudo que faz lembrar você Te vejo em meus sonhos Um pensamento Não te esqueço um só momento Este amor Que me faz sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto Preciso tanto do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos Foi crescendo E tomou conta de mim No meio da noite Teu amor é uma semente Que aos poucos Teu amor é uma semente Que aos poucos Pobre de mim Pobre de mim Teu amor é uma semente Meu coração é um jardim Que aos poucos foi crescendo E tomou conta de mim Aline Silva Aline Silva Na seresta O sol chegou Tão atrevido Penetrando na coxina Eu posso ver Todo seu corpo Descoberto linda linda E uma vontade E uma vontade Me queima todo Me pedindo pra ficar Faz um relógio Logo desperta Tenho que trabalhar Me aproximo Ponho meu corpo No seu corpo devagar Suavemente Suavemente Beijo o seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou sair De deixar aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Num retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Me aproximo Ponho meu corpo No seu corpo devagar Suavemente Beijo o seu rosto Para não te acordar E no esforço Eu vou sair De deixar aqui meu coração E no meu carro Me acompanha Uma tal de solidão E no trânsito agitado Eu sofro Todos os meus pensamentos Estão com você No retrovisor Eu vejo Seu rosto Dá vontade De voltar E te amar De novo Mas o trabalho Me chama Tenho que te esquecer Que te esquecer Que te esquecer Essa é pra meu chique Papá Amor fique comigo Não me deixe agora Só me falta Só me falta morrer Quando eu ouço você Dizer que vai embora Pensar Pensar em me perder Para mim É um castigo É um castigo Eu só sei lhe querer Preciso de você Amor Fique comigo Não quero Não quero Eu te peço Eu te peço Que vai mergulhar Que vai mergulhar Amor Amor Fique comigo Amor 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 Feliz dos homens ter você comigo Você, meu mundo, é o ar que respiro Querida, eu não aceito o seu adeus E eu lhe considero Mas feliz dos homens ter você comigo Você, meu mundo, é o ar que respiro Querida, eu não aceito o seu adeus Alinecidora, na seresta Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Apareceste afinal Torturando este ser que te adora Volta, volta Fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Um abraço especial Pra galera de São Paulo A galera do Ceará Hoje que a noite está calma E que a minha alma esperava por ti Amanhecei Amanheceste afinal Amanheceste afinal Torturando este ser que te adora Volta, fica comigo Só mais uma noite Quero viver junto a ti Volta, meu amor Fica comigo Fica comigo Não me despreze A noite é nossa E o meu amor pertence a ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti Pensando em ti Pensando em ti Quem é você Que me escreve Cartas de amor Que simplesmente Me enfeitiçou Mas nunca quis Se identificar Quem é você Quem é você Que toda noite Liga pra mim Que me faz jura De amor sem fim Depois desliga Sem me dizer Quem é Não me interessa O que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor Dinheiro ou beleza Tudo é lindo como a paixão Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Oh, paixão bandida Menino E quem é você Que me escreve Cartas de amor Que simplesmente Me enfeitiçou Mas nunca quis Se identificar Quem é você Quem é você Que toda noite Liga pra mim Que me faz jura De amor sem fim Depois desliga Sem me dizer Quem é Não me interessa O que você seja Só que existe em seu coração Não ligo pra cor Dinheiro ou beleza Nada é lindo como a paixão Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Quem é você Quem é você Me diga logo Seja quem for Quero saber Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você Aline Silva Uma seresta Na seresta Oh paixão Cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Nesse vai e vem Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Cada cidade que passo Levo alegria Quantas estrelas Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Molha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida Cada volta É só felicidade Minha vida é segura Nas regras dos poçantes Lobo na estrada Fera no volante Louco, apaixonado Mais que viajante Minha vida é igualzinha A vida de um peão Também tem saudades No meu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Alô, Raimundo Campego Esse é moral Bora, Cabral dos Paredões E cada palmo dessa estrada Eu conheço bem Vou levando minha vida Que esse vai e vem Não tem chuva Não tem sol Não tem noite Não tem dia Cada cidade que passo Levo alegria Quantas estrelas já vi Iluminando o céu Madrugada de sereno Malha o meu chapéu Já passei tantos janeiros Já senti tanta saudade Cada ida Cada volta É só felicidade Minha vida é segurada As rédeas do poçante Lobo na estrada Fera no volante Louco, apaixonado Mais que viajante Minha vida é igualzante Minha vida é igualzinha Minha vida é igualzinha Minha vida é de um peão Também tem saudades No seu coração Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Minha vida é o cavalo Minha vida é segurada Minha vida é de um peão Minha vida é de um peão Mãe o meu ladrão Minha vida é de um peão Onde vai ser o cavalo Vai meu caminhão Aline Silva, na Celeste Obrigado Já é tarde É quase madrugada eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo Dos momentos que felizes nós passamos Se morres irá morrer junto comigo E ao dormir Sozinha estiver em seus lições Abrace o travesseiro e pense em mãos Na impressão irá sentir o meu calor Não vai Agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos a minha paga Vivendo na paz desse amor Essa é pra meu chifra, menino Como pode dois seres como nós viver assim? É louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir Vá dormir E sonhe com nós dois no paraíso De mãos a minha paga De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando deste amor E ao dormir Sozinha Sozinha estiver em seus lições Abrace o travesseiro e pense em mãos Na impressão Na impressão irá sentir o meu calor Vai Agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos a minha paga Vivendo na paz desse amor Vai Agora já que eu vi posso sonhar Sentir as suas mãos a minha paga Vivido na paz desse amor Tens a beleza da roça Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim E eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causam-me Tenho medo Tenho medo que essa paixão Seja uma indução sem fim Tenho medo Que não sejas a flor do meu triste jardim O teu suave perfume As vezes causam-me As vezes causam-me Tenho medo Tenho medo que essa paixão Seja uma indução sem fim Tenho medo Que não sejas a flor do meu triste jardim 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 Abraçando-me Abraçando um outro Jamais Em vão tentar esquecer Nossos beijos Nossas bocas Murmurando no silêncio Isso é o que me faz sofrer Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Se um dia se arrepender De tudo que fez comigo Qual te pôs a casa é sua Tens aqui paz e abrigo Vou ficando por aqui Por você a esperar Quero sentir alegria Se um dia você voltar Sério? Volta amor É que as pessoas sejam contra Nem que o mundo diga não Vou tentando aproximar-me Nem que seja ilusão Depois de tanto tempo juntos Tanto tempo separados O inocente está pagando Pelo que fizemos errado Acordei de madrugada Pensativo a olhar Nossas coisas desprezadas Que você deixou de amar Suas roupas tão bonitas Que só me faz recordar E o cheiro do seu perfume Que ainda está no ar Quando penso que caí Ai é que levantei Tão voltando, tão voltando É bem no meio Quando penso que caí Ai é que levantei Tão voltando, tão voltando É bem no meio No meio do salão Camina balança a bumbum Tendo e sapatinha Balança a malandrinha No meio do salão Camina balança a bumbum Tendo e sapatinha Balança a malandrinha Nesse passinho Todo mundo faz As meninas vão na frente E os meninos vão atrás Nesse passinho Todo mundo faz As meninas vão na frente E os meninos vão atrás Olhar pra frente E pra frente E pra trás E pra trás Nesse passinho Todo mundo faz Olha pra frente E pra frente E pra trás E pra trás Nesse passinho Todo mundo faz Olha pra frente E aí Nesse passinho, todo mundo faz, as meninas vão na frente e os meninos vão atrás Nesse passinho, todo mundo faz, as meninas vão na frente e os meninos vão atrás Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho, todo mundo faz, olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho, todo mundo faz, olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Nesse passinho, todo mundo faz, olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho todo mundo faz Olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho todo mundo faz Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Se quer saber como estou, tô mal, eu não vou nada bem. Se quer saber a verdade, tô mal, sem você sou ninguém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando você me deixou, por isso não me ligue mais pra saber se estou bem, já sabe que não estou. É só se for no meu lugar, que você vai me entender, quando alguém perde um amor que jurou ser pra sempre, perde a razão de viver. Se quer saber como estou, tô mal, eu não vou nada bem. Se quer saber, se quer saber a verdade, tô mal, sem você sou ninguém. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Nem quero saber Se o crime é pra romance eu vou deixar correr De onde isso vem Se tem alguma chance a noite vai dizer Isso todo mundo é igual Anjo do bem, genio do mal Perigo é ter você perto dos olhos Mas longe do coração Perigo é ter você assim sorrindo Isso é muita tentação Teus olhos, teu sorriso numa noite O forte abraço para a gravadora Baco Discos Mas é simples, amor de Deus Música 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 Música